O flag das gravações é do último capítulo de Poliana Moussa. Último capítulo. Oi, gente. Vocês comentam que dia vocês estão lá. Hoje a gente tá gravando 13 de outubro. 13 de outubro. Eu acho que vai ser em maio. Vai ser daqui a uns 5 meses. Eu acho que vai ser em maio. Calam, minha posta. Quando você acha que essa cena vai olhar? E aí vai ser uma posta, e aí depois... Março. Março. Eu citei em maio, e vocês? Em abril. Maio. Muito bem. Maio. Maio, maio. Obrigado. Ensaiando a coreografia. Um, dois, três. Eita como dançam. Passinho da minhoca. Pois é o amor. Venham aprender com a gente. Me siga para o Mais Dicas. Pois é o amor, meu Deus.